Bom, galera, meu nome é Jefferson, tenho 17 anos, estou cursando a terceira série de ensino médio em Duque de Caxias, aqui no Instituto de Educação. Nunca fiz teatro profissional, já fiz várias peças na escola, para trabalho, e gosto muito do que eu faço, eu escrevo peças também, e vamos lá, eu me sinto bem quando estou fazendo isso, então é isso que eu quero para a minha vida. Cara, o Bocão não é mais o mesmo, perdeu um gol atrás do outro. Só pode ser aquela Priscila que está deixando ele assim. É ela, é ela sim. Estão dizendo que a mina é insaciável, cara. E aí, Bocão, apaixonou? Eu, hein? Vou falar a verdade, cara, é que sou bem parceiro, a gente entende.